Se você conseguir, Juliana, nesse momento, dizer aí no seu coração, pra você mesma, porque isso você não deve dizer nem mesmo o seu marido, mas poder dizer pra você mesma isso, Daniel, eu te amo tanto, e se preciso fosse, eu daria a minha vida por você. Se você conseguir dizer isso aqui dentro, aí você pode dizer assim, o meu amor não é um amor humano, não é um amor de Juliana, é um amor divino. É esse que é o amor, como Jesus amou. E a mesma coisa o Daniel, se ele conseguir dizer assim, Juliana, eu te amo tanto, que se preciso fosse, eu estaria disposto a dar a minha vida por você. Se isso você também disser, aí dentro do seu ser, você também não está amando com amor humano, você está amando com amor divino. E aí 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 Amém.